Eu queria que você falasse como você vê essas críticas da torcida por conta dos ingressos que foram para muitos conselheiros contra o Boca. Você concorda com essa crítica que você se virou contra a torcida do Palmeiras por conta das organizadas não conseguirem vir para Buenos Aires? Deixa eu te falar uma coisa. O Palmeiras tem cerca de 20 milhões de torcedores, não é? Esses torcedores que reclamam não representam nem 1% do torcedor do Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, a grande maioria, está extremamente feliz e orgulhosa com a administração, com essa gestão. E nós vamos continuar assim. Gente, eu sou uma mulher que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar. Não é reclamação de alguma parte da torcida que vai atrapalhar a nossa gestão, que vai atrapalhar o nosso trabalho. Não esqueçam que quando eu pagava, eu bancava o carnaval, não esqueçam que quando eu pagava caravanas ninguém reclamava, né? Eu cortei o dinheiro e deu isso que vocês estão vendo, entendeu? Isso é óbvio, tá?